Uma mistura de um jeito matuto com um jovem da atualidade, bem legal, cara, é bacana isso em vocês. E como é que nasce a dupla? Como é que vocês se encontraram pra formar a dupla? Então, a gente tinha uns amigos em comum, né? E aí, um amigo nosso até tava me ajudando. E esse amigo nosso tinha um outro amigo que fazia uma resenha ali de vez em quando na casa e o Cris tava lá, nesse dia, com o pai dele. Isso aqui em Rio Preto, no caso? Sim, Rio Preto já. Há dois anos e três meses atrás. Dois anos e meio atrás. Sim. E aí, o que aconteceu? Ligou pra mim e falou, ó, vem aqui que você precisa conhecer um rapaz aqui e tal. Eu falei, tá bom. Conhecer um rapaz? Gosto muito. Pô, aí sim. De repente pode rolar um clima. De repente, né? Vai saber. Aí, Cris, pô. O medo, o medo, o tudo que é novo dá medo, né? Mas vamos. Então, pois é. Aí, chegou lá, a gente cantou a primeira música lá e um gostou do outro, né? Vocalmente, tá? Pelo amor de Deus. Eu não entendo mal, não. A gente confia em você. E aí, resolvendo fazer o ensaio uma semana depois e aí deu certo, né, cara? Cara, dois anos e três meses. Foi bem no meio da pandemia, praticamente. Foi, foi tipo assim, a gente começou, fez o ensaio, quando foi uns dez dias, já fechou tudo. Lockdown. Que era a especulação, né? Lembro que era a especulação, assim, tinha um caso aqui e outro ali e de repente veio tudo pra cima, né? Mas aí a gente usou também bastante, tipo assim, a favor da gente pra gente se preparar também, entendeu? Ensaiar. Nos trancamos lá 90 dias pra ensaiar, entendeu? E se preparando, né? Isso. E só depois daí a gente começou a fazer live, começou a se apresentar em alguns programas que podia, né? Sim. Usou, provavelmente, bastante da rede social também, né? Exatamente. Cristiano, mas aí no caso, você já, você, com seis anos, a partir dos seis anos, você chegou a fazer show sozinho? Como que foi isso aí? Cheguei a fazer um showzinho, é, apresentação em escola, entendeu? Já começou, já fiquei envolvido. Fiquei até em Barretos. É? No Barretão? É. Vocês moraram? Moravam? Vocês moravam em Barretos? Moravam em Barretos. Moravam em Barretos? Você veio pra cá quando? Puxa, aí você não quer. Faz muito tempo? Eu tinha uns 11 anos, 12. É, veio novinho. De 13 anos, mais ou menos. Ah, mas o... Barretos é forte pra caramba aqui na região, até no Brasil inteiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Provavelmente lá, de onde vocês moravam, onde a gente já ouvia falar esse nome de Barretão, de rodeio ou não? Demais, desde a novela América. Desde lá. É, eu entrevistei o Gleitson, cara. Desde 2005. Ah, o Gleitson Rodrigues. Tenho vontade de conhecer bastante ele. Gleitson? Rapaz, mora nessa ponte ali. Gleitson é gente boa demais. Eu trabalho com franquias e o Pedro, que é filho dele, também trabalha com franquias. Então, a gente tá no mesmo universo, aí acabou se trombando aí. O Gleitson é figuraça, tem umas histórias, você precisa de ver. Depois você pesquisa lá, tem aí um corte que a gente fez? Eu sigo ele. Então, vai lá no canal do Desalão No Podcast. Tem um corte que ele fala do Galo que se suicidou. Puta, travou aqui, hein? Se suicidou, cara. Nossa, que figura. Você vai rachar o bico. O Gleitson é muito, muito figura. A história dele foi sofida pra caramba também, velho. Porra, da onde ele saiu também. Nossa Senhora. Ele é dessa região aqui também, né? Na verdade, ele é goiano, tá? Ele é de São Gotardo, foi criado em Unaí e depois veio parar aqui. Aí daqui ele fez a história. Ele tá morando em Cedral aqui, do lado. Do lado. Uma chacra ali. E vocês, quem que é o ídolo máximo de vocês? Quem que vocês olham e falam, pô, isso daí a gente se espelha? Porque todo músico tem isso, né? Se espelhar. Ou não tem uma referência, então várias referências. Tem referência. Tem referência. A principal referência nossa, vocal, é Mato Grosso e Matias. Oh! Caramba, cara. Eu tenho a voz grave, eu tenho a voz mais aguda, né? Aí pra ele é o Matão, pra mim é o Matias. É. Mato Grosso e Matias, que tá com o Rafael agora. Tá explodindo. É. Bom demais. Tudo aqui da região, né? Mas tem a questão de, tipo assim, no meu ver agora, né? De artístico, né? Que é tipo assim, de explosão, assim. Sim. A gente olha muito assim o Zé Neto, né? Como mentor. É. O Zé Neto Cristiano. Não sei se vocês conhecem o Augusto Costa ali de Tarabi. Sim. E o Augusto falou uma coisa, cara, o dia que a gente trouxe eles aqui. Ele falou uma coisa que fez sentido mesmo. Mas ele falou assim, pô, o Zé Neto fez a gente acreditar que é possível você fazer sucesso sem precisar ir pra São Paulo, pra Goiânia, pra esses lugares aonde que realmente muitos caras vão pra tentar explodir, né? Sem dúvida. Alguns conseguem, outros não conseguem. Vem pelo caminho, desanimam. Mas o Zé Neto Cristiano conseguiu, a partir de Rio Preto, fazer o trem acender, né? É, exatamente. Vocês tocam músicas das antigas também ou vocês preferem o repertório mais voltado pra essa questão desse universo novo aí dos... A gente toca mais a... Universidade. Mescla, né, Léo? É verdade. Mescla bastante. Depende do lugar, né? Porque o barzinho é tocado de tudo, né? Mas se for por gosto mesmo, eu gosto mais do modão mesmo. Também. Depende do público, né? Depende do público. É, você citou o Mato Gosto Matias, pô. Achei que você ia citar um... Sei lá, o João Paulo Daniel, o Zé Neto Cristiano, o Jorge Matheus e tal. Claro, claro que todos, tipo assim, todos têm o seu lado especial, né? Não vai ter, tipo assim, o mais zica. Não existe isso. Mas pra nós mesmo... O cara mais a voz do Matão é fora de série mesmo. É fora de série. Parece que quanto mais velho vai ficando, mais bonita vai ficando. Nossa, tá doido, cara. Tá doido, cara.